Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Family Movie e hoje estaremos falando com vocês sobre o filme chamado The Silêncio esse filme ele se baseia praticamente igual ao filme chamado... qual o nome é aquele filme? é o Beardbox, que também já foi estreia na Netflix, eu vou estar deixando ele aqui em cima nos cards para você ver o que é que a gente fala sobre esse filme e esse filme ele tem mais ou menos a mesma base de segmento desse filme, do Beardbox ao qual o Beardbox fica meio que subentendido sobre uma doença existente no nosso século e o The Silêncio também fala um pouco sobre alguma parte da população que é excluída que ao meu ponto de vista foi sobre a parte da surdez que acaba lá sendo denominada em cima de uma criança e acaba tendo assim todo esse desenrolar sobre esse filme assim como o Beardbox, no começo do Beardbox eu não tinha entendido muita coisa sendo que nesse The Silêncio ele já foi bem claro lá e óbvio dizendo que a garota realmente era surda que tinha perdido a surdez lá acho que num acidente de carro mas ficou bem explícito isso no filme e eu comecei a assistir o filme e realmente me interessei pelo filme o filme tem mais ou menos se eu não me engano acho que uma hora e meia e é aquele filme que te prende né levando aquela nossa velha analogia lá do bonequinho Globo você fica preso sentado na cadeira olhando a televisão vendo o que é que vai acontecer e realmente esse filme vale a pena você assistir que aí você vai meio que se englobar nesse mundo aí que é um mundo pouco excluído da parte das pessoas que são surdas e agora fica com a gente que vamos falar um pouquinho sobre o que é que acontece nesse filme mas antes, você já ouviu falar nesse filme chamado The Silêncio? se, caso você já tenha visto esse filme deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você achou sobre ele e lembrando, sempre todas as quartas-feiras nós sempre trazemos reviews, comentários, críticas sobre os filmes que estão tanto em lançamento no cinema quanto em lançamento também na Netflix e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de deixar aquele like que aí você sempre vai ser notificado quando sair assim esses nossos novos vídeos então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é que acontece nesse filme no começo, ele começa, obviamente com duas pessoas fazendo lá uma escavação uma mulher e um homem e nesse meio dessa escavação eles acabam liberando lá uns bichos meio doidos que, aparentemente, são os morcegos que ficam numa caverna e esses bichos acabam assim matando essas duas pessoas logo em seguida aparece a menina que é a protagonista lá do filme, a surdo e aparece o seu pai engenheiro sendo que, depois deles terem liberado esses morcegos começa assim um ataque generalizado pela cidade toda e eles acabam descobrindo um fato curioso esse bicho, eles seguiam pelo som sendo que todo mundo tem que ficar em silêncio justamente por causa desse nome aí de silêncio, o nome do filme e todos eles não podem ficar fazendo nenhum tipo de barulho nem gritar, nem buzenar essas coisas assim do gênero ao qual todo mundo está acostumado a fazer aí beleza, aí continua o desenrolar desse filme e tal sendo que eles começam a planejar uma fuga aí começa essa fuga e só que nessa fuga acontece um acidente de carro e nessa fuga eles estão levando o seu cachorro de estimação e vocês sabem que cachorro e silêncio meio que não combina né e infelizmente eles tiveram que abandonar assim o cachorro e o cachorro morreu e eles começam assim essa sua jornada caminhando lá pela estrada até que eles descobrem lá uma casa e só que detalhe nessa casa quando eles descobrem é de dia e quando eles chegam nessa casa é de noite né vai entender esses pensamentos aí da Netflix só que coitada tinha uma velhinha nessa casa e sabe como é que são os velhinhos né tem velhinhos aí que gostam de conversar pra caramba e ela estava com uma arma na mão e começou a dar tiro assim pros bichos gritando pra sair fora da sua propriedade e como o filme já fala é silêncio né não pode ficar gritando fazendo barulho nem nada e infelizmente essa coroa acaba morrendo no filme e a família acaba vendo toda essa cena sendo que eles acabam planejando a entrada nessa casa consegue entrar sendo que na hora deles entrarem por um túnelzinho que tem lá a mãe acaba sendo atacada por um desses morcegos e tem assim a sua perna toda dilacerada lá toda corte na verdade foi um cortezinho que a Netflix fez lá na perna da mulher só que o bicho lá atacou ela lá 300 milhões de vezes mas só tinha um corte na perna da mulher beleza e eles conseguem assim entrar na casa e ficam dentro dessa casa só que no dia seguinte junto o pai com a menina aqui que é surdo acabam assim fazendo uma caçada pra achar alguma farmácia pra pegar os medicamentos dessa farmácia olha eu falando em medicamento aí igual a Vanessa a Vanessa fala muito de medicamento depois eu vou mostrar esse vídeo pra ela ela vai rir também não fala remédio perto dela não é medicamento quem manda trabalhar em farmácia hospitalar dá nisso né mas aí beleza eles acabam achando assim essa farmácia entram nessa farmácia e acabam pegando os medicamentos que eles estavam procurando e vão embora sendo que nessa saída eles acabam lá descobrindo acabam achando na verdade um cara lá meio estranho lá no meio lá tipo vestido de padre sei lá o que que é de batina alguma coisa assim e ele começa a conversar com eles através lá um negócio escrito lá que ele escreveu no papel e começa a mostrar pra eles o que que ele queria falar só que dá as costas pro cara lá e vai embora sendo que na verdade esse cara quer essa garota e assim começa uma jornada pra tentar raptá-la da sua família sendo que tudo dá errado conforme planejado por esse cara e pra acabar assim o filme é essa esse nosso review aqui esse nosso spoiler da do The Silence eles acabam assim chegando no seu objetivo que era chegar mais ao norte lá da da cidade porque é um local mais frio e eles conseguem assim ficar vivendo lá pra tentar se safar desses bichos e acaba tendo uma frase lá de efeito lá no final lá que assiste o filme que você vai ver que frase de efeito é essa que eu achei realmente bem legal essa frase que a menina lá acaba falando bom galera e aí o que vocês acharam sobre esse filme The Silence deixa aqui nos comentários o que é que você achou sobre ele por hoje é só vou me despedindo e até o próximo vídeo valeu o que é que você achou o que é que você achou o que é que você achou